Essa sanfona de para um pouquinho, pode andar, para ver se a gente sai disso o mais rápido possível. E sempre lá nas minhas orações, esperando uma vacina, esperando um medicamento, esperando que o sol tropical, eu fico cuidando muito os casos de Cuiabá, porque eu falo, se esse vírus não gostar de sol, lá em Cuiabá não vai ter caso. Como o Mato Grosso demorou um tempão, eu fiquei achando que era o calor de Cuiabá, a minha eterna capital, quase que eu fui lá para Cuiabá para ficar lá com meus amigos cuiabanos. Mas, infelizmente, o calor de Cuiabá ainda está ali e o vírus também está ali, já teve casos confirmados em Cuiabá. Enfim, gente, vamos...